Me sinto tão amado Um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecimento Quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Deus Me sinto tão amado e sou fã de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher Você é meu dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor Você é minha tempestade do bem Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher Com certeza Eu vejo E agora sua mulher E agora sua mulher Você é minha tempestade do bem Eu vejo Eu vejo Eu vejo Escrevi meus sonhos num papel, mostrei pro Criador Desenhei você, meu sonho de amor A metade que eu sonhei pra mim, o abraço que eu preciso ter E bastou te olhar pra nunca mais esquecer Eu sou do meu amado e meu amado amei Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Não sei se foi o sol, não sei se foi a lua que perdeu o brilho nesse teu olhar O tanto que eu te amo, nem o oceano pode suportar Foi Deus quem fez assim pra me fazer feliz, até meu próprio coração sorriu de mim É muito mais que ouro, meu maior tesouro, meu amor sem fim Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu Escrevi meus sonhos num papel Mostrei pro Criador Desenhei você Meus sonhos de amor A metade que eu sonhei pra mim O abraço que eu preciso ter E bastou te olhar Pra nunca mais esquecer Eu sou do meu amado E meu amado é meu Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Não sei se foi o sol Não sei se foi a lua Que perdeu o brilho nesse teu olhar O tanto que eu te amo Nem o oceano pode suportar Foi Deus quem fez assim Pra me fazer feliz Até meu próprio coração sorriu de mim É muito mais que ouro Meu maior tesouro E o meu amor sem fim Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E o meu amado é meu E o meu amado é meu Eu sou do meu amado Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A luz e as estrelas se abriam mais Tô feito um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Meu herói Diz pro meu coração Diz pro meu coração Meu herói amor Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar E foram sonhar Vou sonhar Eu vou sonhar A fé